Joel já passou do meio século. Ele conta que não teve lá muito contato com a tecnologia. Agora, Joel quer acompanhar a evolução e as inúmeras possibilidades oferecidas pelo mundo digital. Pretendo facilitar a minha vida relacionada à vida bancária, a pesquisas, ao aprendizado em geral. Já Euseni, de 61 anos, sabe um pouco como navegar pela internet. Diz que aprendeu com os netos, mas quer ter autonomia e voltar ao mercado de trabalho. A gente fazendo alguma atividade igual à internet, a gente tem... a oportunidade cresce. E eles chegaram cedo ao Centro de Convivência, em Ceilândia, no Distrito Federal, para se matricular no programa lançado pelo governo federal, que busca assegurar um envelhecimento ativo e saudável. É um programa que vai fazer a inclusão digital da pessoa idosa. Ele vai trabalhar a educação financeira, a educação daquilo que é direito da pessoa idosa através do estatuto. Vai trabalhar a educação e saúde e a mobilidade, que é um aspecto importante, seja no esporte, seja a inclusão na fisioterapia, na educação física. Ceilândia é a primeira cidade do país a receber o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável. Ela concentra o maior número de idosos do Distrito Federal. São mais de 165 mil. A ideia é expandir a ação pelo Brasil, aproveitando os centros de convivência já existentes. Também o local onde nós temos a maior vulnerabilidade da pessoa idosa. Infelizmente, é aqui na Ceilândia que nós temos os maiores casos ligados à violência à pessoa idosa. Então, é o local ideal para que nós pudéssemos trazer esse projeto. E essa preocupação em atender os idosos se dá porque essa população cresce a passos largos. De acordo com o IBGE, em 2018, eles eram mais de 30 milhões no país. Até 2060, eles devem ser quatro vezes mais que o número de jovens de zero a 15 anos. A nossa meta é até setembro aplicar em 100 municípios do nosso país esse programa.